Oi, oi, amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Releva-se a minha cara de louco. Acabei de gravar um videozinho pra vocês, mostrando o nosso cantinho. Pra quem não me conhece, tá chegando por aqui agora, me chamo Luana, tenho 26 anos, tenho um filho de 6 e eu acabei de me separar. E é isso, gente. Sou mãe só. E eu vim aqui gravar pra vocês um pouco da minha rotina noturna antes de trabalhar, tá? Não falei pra vocês, mas eu trabalho numa pizzaria à noite e eu entro lá às 6h30. Só que eu sou uma pessoa, assim, né, que gosta de tudo pra última hora. Então, já é 6h, agora que eu vou tomar banho e me arrumar. Então, me acompanha aí. Hoje eu fui no mercado mais cedo comprar algumas coisas. Eu comprei, tipo, pouca coisa e eu acabei esquecendo algumas coisas lá no mercado. Eu era 3 sacolas, eu esqueci uma. Então, eu tenho que voltar lá pra... De forma separada, gente, hoje eu vou de leg, essa leg preta e a blusa do trabalho, que eu tapei aqui a logo pra vocês não verem, né? E é isso. Mas, normalmente, eu vou com a blusa normal e aí lá eu coloco essa. É isso. Vou tomar um banho e já volto. Banho tomado, né, gente? Agora vamos lá botar uma roupinha, se arrumar, porque, né? Ainda falei pra vocês, né? Eu vou passar no mercado pra pegar o que eu esqueci, né? Que eu sou cabeçona. Já, já eu já volto pronta. Peraí, peraí. Olha a bonita, tá quase pronta, gente. Coloquei uma calça mesmo. Não vou de leg, vou de calça. Coloquei essa blusinha aqui porque eu vou no mercado e tal. E eu sempre vou com a blusinha normal e lá eu coloco minha blusa do trabalho. Vou passar um reboquinho aqui na cara, né? Porque eu não quero assustar os meus clientes, né? Mas, gente, é só. Eu vou passar só um pozinho aqui, só pra dar uma amenizada na situação. É... Porque eu não adoro do vinho direito. Mas, é isso. Vou passar só um pó, um rímel e um batonzão. Pronto. É isso que eu vou fazer. Não vou passar nada disso. Tá bom? E, né, atrasada como sempre. Porque eu sou dessas. Que deixa tudo pra última... Ó. Só um rímel, um pozinho e um batonzão. Pronto. Agora eu vou passar um perfume aqui. Qual, né? Acho que eu vou passar esse de maracujá. Vocês também são assim? Tomam banho de perfume? Ó, gente. Não vou mostrar pra vocês a frente da minha casa. Mas, aqui, ó. Tem esse corredor. Que dá acesso à minha casa. E aí, aqui tem um portão. Aí, aqui dá acesso à rua. Eu tô saindo agora pra trabalhar, gente, na minha branquinha. E é isso. Bora lá, né? Porque a vida não tá ganha. Eu já cheguei aqui no meu trabalho. Vou colocar a minha blusinha aqui. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem bastante like aí. E comentem que eu gravo mais vídeos assim. Tchau. Tchau.